Música 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 Viu-se-dha-ri-bhol-e-ma-ha-dee-va-tri-pura-ri Hara-se-al-a-vai-ha-va-la-kho-na-ra-na-ra-ri Man-ke-murad-pura-kar-ela-dee-vela-duk-se-ubar E-bhol-e-baba-ho-e-bhol-e-baba-ho-e-e-i-deh-ta-dar-san-e-e-k-ba-ar E-bhol-e-baba-ho-e-e-i-deh-ta-dar-san-e-k-ba-ar Ghor-baba-am Ghor-t-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-no-do-do-do-bes-u- konkreli strikt-deh- рассказыв- crois. Há ato jodí gávê bhairo bholê jivá janává Dêidá jagáhiyáá hám ké apanê chára nává Kholi náyá návára bindar ké jin gí dêta túsává Rê bholê bába ho Rê bholê bába ho Dêidêta darsan ekbár Rê bholê bába ho Dêidêta darsan ekbár